O início das vendas de ingresso físico para o Jogo Nacional e Vasco causou tumulto e indigmação na sede social do Clube Amazonense, no bairro Adrianopoli, zona centro-sul de Manaus. Na sede do Nacional, a venda começou às 8h15 da manhã, com ingressos no valor de R$ 50. Seis policiais faziam a segurança do local. O atendimento chegou a ser interrompido várias vezes, provocado por confusões, vidraças quebradas e bate-boca entre os torcedores. Algumas pessoas chegaram a se ferir durante a confusão. O industriário Eliá Bilemos conseguiu comprar o último ingresso disponível na bilheteria. Meia-noite aqui, passei a madrugada e graças a Deus já consegui comprar meu ingresso. Do lado de fora, os torcedores indignados criticaram a falta de organização do local. De acordo com o presidente do Nacional Futebol Clube, Mário Cortez, não há como disponibilizar novos ingressos por falta de capacidade no estádio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.